Se ela dança, eu danço, eu entrei no balanço Eu já trouxe a do canki só pra ela fumar E diz que ficou lombrada com essa fumaça Eu falei pro DJ que ela tá toda molhada Eu falei pro DJ que ela vai... Eu falei pro DJ que ela vai ser diferente Bota a chapa que a gente faz nem se dançar E a vagina querendo fechar e vem comigo dançar Se ela dança, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço Se ela dança, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço Bota a calma da mão no chão Bota a calma da mão no chão Pega a sequência de tato, cadão Não andem, vem comigo dançar Já sai, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço Se ela dança, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço, eu danço Se ela dança, eu danço, eu entrei no balanço Eu já trouxe a do canki só pra ela fumar E diz que ficou lombrada com essa fumaça Eu falei pro DJ que ela tá toda molhada Eu falei pro DJ que ela tá toda molhada Eu falei pro DJ pra ser diferente Bota a chapa que a gente faz pra te dançar E a menina querendo deixar Vem comigo dançar Se ela dança, eu danço, eu danço, eu danço Se ela dança, eu danço, eu danço Se ela dança, eu danço, eu danço, eu danço Bota a palma da mão no chão Bota a palma da mão no chão Faga sequência de tatu cadão Vem comigo dançar Se ela dança, eu danço, eu danço Se ela dança, eu danço, eu danço, eu danço Se ela dança, eu danço, eu danço, eu danço Se ela dança, 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 eu danço, eu danço, eu danço Se ela dança, eu danço, eu danço, eu danço Se ela dança, eu danço, eu danço, eu danço Se ela dança, eu danço, eu danço, eu danço Se ela dança, eu danço, eu danço, eu danço Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma